LUTO NO CINEMA Desde os anos 1970 até hoje, muita gente se encantou com o personagem PeeWee Herman. Ele era pra fazer sucesso somente entre as crianças, mas encantou muitos adultos. Paul Williams ficou conhecido no mundo inteiro por esse personagem. E nessa última segunda-feira, 31, o mundo inteiro ficou triste, porque a gente perdeu um dos maiores comediantes, escritores, atores ligados ao humor e às crianças de todos os tempos. Ele tinha 70 anos de idade. Sempre senti um imenso amor e respeito por meus amigos, fãs e apoiadores. Escreveu ele na última semana. Infelizmente, partiu. Ele tinha um câncer há 6 anos e vinha tratando, mas infelizmente partiu. Deixe a sua mensagem em bloco social. Tchau, tchau.